Mas esteja com todos, amém? Hoje eu louvo com o hino Despreocupa de Chiara Vitória Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero Pra que se preocupar então? Pra que se preocupar então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assustar, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, despreocupa Despreocupa Despreocupa, despreocupa É só você confiar em mim Descansa, meu filho Despreocupa Amém